É isso aí, a gente já conheceu né, alguns tipos de violões que eu mostrei na aula passada, se você não assistiu ainda assiste a aula passada, e hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre as partes dos violões, pra não fazer igual um camarada aí que foi na loja de instrumentos, chegando lá na loja de instrumentos pediu desse jeito. Ô moço, você tem aquele troço de tocar a guitarra em pé? Hã? Que que é isso? Trocar a guitarra em pé? É meu, aquele troço de tocar a guitarra em pé, sabe? Na verdade, ele tava falando de strap, que é essa alça aqui, essa coisinha legal que a gente pendura no violão, então a gente precisa saber o nome das coisas e dos acessórios que vai no violão. Então, vamos ao que interessa? Aquela velha pergunta né? Ah, quantas partes se divide o violão? Ah, depende da pancada. Não, na verdade não, a gente precisa conhecer o violão e saber que ele tem algumas partes, e a gente precisa conhecer essas partes dele, certo? O violão ele é composto basicamente por quatro grandes partes, que é o corpo, o braço, o headstock e as cordas. E eu vou falar de cada parte então. Bom, a gente vai começar pelo tampo. O tampo é essa parte de madeira aqui, que é a parte onde faz a propagação do som no corpo do violão. O fundo, o fundo é essa madeira aqui de baixo, né? Essa tábua que tem aqui embaixo, que também ajuda na propagação do som do violão. A ponte é essa parte do violão, que é onde faz, ela segura as cordas, né? Ela apoia as cordas aqui, sustenta as cordas, a pressão das cordas. Tem o rastilho. O rastilho é esse carinha que fica aqui, que é o carinha que faz a sustentação, ele levanta as cordas, né? Pra corda ficar na altura certinha aqui pro braço. Nós temos também alguns tipos de violões que trabalham com pinos de cordas, que é o caso desse violão aqui específico, né? Alguns outros não, só coloca as cordas aqui. Outra coisa também que tem são as barras harmônicas. Eu não vou conseguir mostrar todas pra você, mas eu vou mostrar essa daqui que tá lá no fundo. Ó, vou tentar mostrar. Deixa eu ver. Talvez você não consiga ver, mas tá uma madeirinha lá dentro, ó. As barras harmônicas são algumas ripinhas de madeira que fica no violão em posições específicas. Que são pra facilitar, pra ajudar na propagação do som no corpo do violão. A boca do violão. A boca do violão é essa coleguinha aqui que fica no violão, que é pra permitir a passagem do ar na hora de vibrar a madeira. Esse ar fica entrando e saindo dentro do violão, então a boca serve pra isso. A roseta do violão. A roseta do violão é essa parte aqui, ó. Geralmente é feita de madeira, de marchetaria. Essa minha aqui é uma marchetaria, mas também tem PVC nela, né? Tem o mesmo material da fita de bordo. Pra que que serve, Sias? Ela serve só pra dar uma força maior na boca do violão. Porque se você fizer só o corte da madeira, pode ser que alguma coisa bata, ou então a pressão pode estourar o tampo. Então pra não estourar o tampo, pra fortalecer o tampo, se usa essa roseta. A fita de bordo, não são todos os violões que tem fita de bordo, tá? Mas essa fita de bordo, é essa fitinha que vai na borda do violão, ou fita de borda também. Vai em volta aqui do violão, que é pra proteger as laterais do violão, e também pra dar uma belezinha maior no violão, pra deixar mais bonito, né? Você usa essa fita de bordo. Por exemplo, o meu aqui é uma fita de quatro faixas. São duas faixas brancas e duas pretas. E as laterais, que são essas partes aqui, né? São as laterais. Beleza? Agora então a gente vai pro braço. Bom, o braço do violão, ele é composto por algumas partes também, bem particulares. A parte que eu vou começar aqui é a escala, que é essa parte aqui da frente do violão, essa parte mais escura. Não são todos os instrumentos que tocam, que tem escala, que a escala é preta ou escura, tá? Alguns violões, alguns instrumentos também tem a escala branca. A guitarra geralmente tem a escala branca também, que é da mesma madeira que foi usada no braço do violão. Ela tem a função de fazer a medição exata aqui da corda, pra gente poder apertar, né? Pressionar a corda e fazer a nota. Alguns casos, essa escala é lisa, não tem essa outra parte que eu vou falar, essas partes metálicas. Elas são lisas, que é instrumento chamado de fretless, né? Que são sem os frets, tá? Mas isso aí é um outro assunto, só pra você conhecer a escala. Outra coisa que tem também no violão é a pestana ou nut, que é essa partezinha aqui, ó, branquinha. Vou colocar mais pertinho da câmera pra você ver, essa parte branca. O que é essa parte branca? Ela é chamada de pestana porque é como se fosse uma pestana do violão, como se você estivesse fazendo a pestana do violão, né? Você tava fazendo aqui uma pestaninha, e aí você caiu pra cá, ó. E aí você faz a pestana aqui. Faria a pestana aqui, se tivesse mais uma casa pra cá. Mas aí ele se aceita como pestana. A ideia, na verdade, é sustentar as cordas pra elas não trastejarem aqui, né? E fazer uma finalização do braço. Alguns casos de violão, tem o traste zero aqui, né? Eu não falei pra você de traste, mas os trastes são essas partes metálicas que eu falei que eu ia falar. Eu já falo agora pra você já entender direitinho. Então, pra não encostar nos trastes, essa parte aqui, a pestana, o nut, ela faz a sustentação das cordas. Ela levanta as cordas. E ela também segura na posição correta. O violão também tem a fita de bordo, que é a mesma fitinha que é usada aqui, também pode ser usada aqui. A função também é proteger e melhorar a aparência. Fica mais bonito também o violão com a fita de bordo. Esse meu violão, por exemplo, é bem antigo, bem velho. E aí as fitas de bordo já estão bem amareladas. Então, fica com uma característica mais vintage ainda, né? O violão, fica mais antigão. Tem um som legal esse violão. A barra tensora. Ele tem a barra tensora, que é uma barrinha que tá aqui dentro. Eu vou tentar mostrar pra você. Talvez você não consiga ver. Deixa eu aproximar bem aqui. Ela tá bem aqui assim, ó. Um parafuso. Essa barra corre toda a extensão do braço do violão. Por quê? Qual que é a ideia dela? É ela aumentar a tensão contra o braço. Quando você coloca as cordas, o braço tende a fazer este movimento, porque as cordas estão puxando ele. Então, a barra tensora aumenta essa tensão. A gente usa ela pra quê? Pra fazer a regulagem da altura das cordas. Mas, dica, não mexa nessa barra. Leve a um luthier. Eu tenho uma guitarra em casa, um braço de guitarra, que a escala tava estourada, justamente porque a pessoa puxou, 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 puxou a barra tensora. A barra tensora saiu do furo dela e empurrou a escala pra fora. Estourou o braço da guitarra. Outra parte que tem o violão também é o salto, né? Tem no braço do violão o salto, que é essa parte aqui. Qual que é a função? Ela sustentar o braço do violão aqui junto com o corpo. A penúltima parte, então, e não menos importante, é o headstock, que é essa parte aqui. Também conhecida como mão. E antigamente também alguns colegas se chamavam de coroa, coroa do violão, né? Ela é composta, ela é feita de madeira, a mesma madeira do braço. Às vezes continua sendo o mesmo material mesmo, não muda nada, só tem a inclinação, que é feita também a base de colagem. E ela possui as tarraxas, que faz a afinação do violão. As tarraxas geralmente são de metais e elas servem pra ajustar a tensão da corda, né? Quanto mais apertada, mais tensão. Então, menos, menos, menos tensão. Alguns violões também tem o rebaixador. As guitarras geralmente usam mais. Mas tem alguns violões também que tem o rebaixador, que é pra segurar a corda aqui, pra não ficar saindo fora da pestana. E a logomarca, né? A logomarca é simplesmente pra embelezar o instrumento. Se você não assistiu a última videoaula, eu falei sobre cordas. Então, assista aqui, ó, clica aqui em cima, assiste a última videoaula, pra você também ficar bem atento, conhecer bastante coisa sobre cordas. Bom, se você não assistiu o video ainda, da última aula que eu passei, a última aula eu passei só de cordas. E retificando, não foi na última aula, foi na penúltima aula que eu falei de tipos de violão. Se você não assistiu ainda, eu falei de cordas pra você aprender as diferenças entre corda de nylon e corda de aço, né? Pra você entender bem legal. O negócio é o seguinte, as cordas do violão, elas são posicionadas dessa forma. As mais grossas, que são chamadas de bordões, elas ficam mais pra cima e as mais finas, mais pra baixo. E elas são numeradas de baixo pra cima. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. No caso de violão de sete cordas, ele tem as cordas, as mesmas cordas que essa daqui, mas sobe a sétima corda aqui. Então, a sétima corda é a corda que aumenta um bordão mais grosso aqui em cima. As cordas são popularmente afinadas da seguinte forma, Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi de novo. Então, de baixo pra cima, elas vão subindo os números, né? E afinar dessa forma. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Bom, outra coisa também que tem nos violões, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, são alguns acessórios que existem pro violão. O violão, geralmente, também, você pode usar um equipamento chamado cordal, que é um apoio que fica aqui, que é esse que eu tô pondo na imagem pra você. Ele faz a função de sustentar as cordas no fundo do violão, na lateral do violão aqui, mas na parte baixa do violão. Isso quando a gente quer colocar a corda de aço em violão de nylon, pra diminuir a tensão na ponte, pra não descolar a ponte, né? O cavalete do violão. Alguns violões também tem sistema de pré-amplificação, como no caso do meu, que tem uma pré-amplificação caseira, porque a dele queimou, e aí eu fiz uma outra, e coloquei aqui, certo? É bem handmade mesmo. Qual que é a função da pré-amplificação? É você filtrar o som, receber o som do captador que você tem aqui, um peso elétrico, e aí transformar esse som, né? Dar uma melhorada nele, dar uma pré-amplificação, no caso aumentar um pouquinho o som dele, pra sair na saidinha P10 dele aqui, nessa saidinha que você vê aí, certo? A alça eu já mostrei pra vocês, que é prendida aqui nos pinos, pra gente segurar o violão em pé. Tem também a palheta, que serve pra você tocar o violão. Tem também as dedeiras, tem também as unheiras, são essas. Tem também o capotraste. As dedeiras, as unheiras e as palhetas, servem pra atacar as cordas. As unheiras a gente usa nas unhas, no lugar das unhas, pra tocar o violão. Agora, o capotraste, ele serve pra mudar essa pestana de lugar. Se eu faço um mi maior aqui solto, esse mi maior, ele tá tocando, usando essa pestana aqui. Então, eu posso trazer pra cá, por exemplo, e aumentar um tom do mi, pra fazer sustenido. Se eu fizer o mi aqui, com o capotraste. Eu não tenho capotraste, pra falar a verdade, porque eu nunca uso capotraste, e eu cheguei a comprar um capotraste, mas eu comprei da gringa, e não chegou até agora. A minha cara. Tô esperando. É, e é isso aí. Essa é a aula de hoje, pra você aprender um pouco mais do violão, como é que você vai ter relacionamento com o instrumento, se você não conhece ele. Se você gostou da aula, dá um gostei aqui embaixo, compartilha com os seus amigos também. Na próxima aula, eu vou falar como você afinar o seu violão. Vou explicar sobre afinações, equipamentos de afinação. Então, fica ligado no meu canal, se inscreve no meu canal, pra você continuar recebendo as videoaulas. E se você tiver alguma crítica, dúvida ou sugestão, por favor, deixe aqui embaixo, você vai estar contribuindo muito, com certeza eu vou responder o seu comentário. E é isso aí. Um forte abraço, e xalão, xalão.